As operações de busca pelo avião que levava o jogador de futebol argentino Emiliano Sala nas águas entre França e Reino Unido foram encerradas sem sucesso nesta quinta-feira. De acordo com a polícia de Guernsey, que comandava as buscas, as chances de sobrevivência são extremamente remotas, depois de mais de 48 horas após o acidente. Dois aviões sobrevoaram uma área ao noroeste da ilha de Aldrin, no canal da Mancha, onde destroços não identificados haviam sido localizados, mas a missão não encontrou as vítimas. O monomotor com dois passageiros tinha decolado do aeroporto de Nantes, na França, e seguia para a capital do País de Gales, na noite de segunda-feira, onde Sala se apresentaria para jogar na equipe do CARD. A aeronave desapareceu dos radares por volta das oito e meia da noite, quando estava a cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha britânica de Guernsey.